Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Música Alô, telespectadores! Boa tarde! Mais uma tarde com você. Hoje eu tô péssima, tô gripada, vocês não reparem não. Pela minha voz vocês estão vendo, né? Tô ruim, ruim. Mas vai passar, se Deus quiser. Hoje eu tenho um convidado, ele não tá reparando que eu estou assim não. É o José Eduardo Valentim, nosso querido amigo Valentim, presidente do Rotary Club Imperator, com muitas ideias e eu vou apresentar ele primeiro, ele vou chamar ele pra depois não ter de falar. Valentim, boa tarde! Boa tarde, boa noite, bom dia. É, exato, que a gente sabe, é. Em alguns momentos. Mas, Lê, é sempre um prazer estar no seu programa. É que bom, também gosto de ser bem. Você é uma pessoa que tem a minha admiração, tem o meu respeito pelo que você faz, pela cultura, pela comunicação em Friburgo. Então, eu fico muito feliz em estar aqui, atendendo a um convite seu pra fazer o nosso programa dessa vez. E hoje eu tô péssima, Valentim. Não, mas você tá bem, você mesmo. Eu tô péssima, com essa voz horrorosa. Então, antes de começar a sua entrevista, eu vou falar do almoço que vai ter domingo no seminário de 11 anos. A partir de 11h30, uma comida maravilhosa. E vamos prestigiar, né? Sim. É ali no Tiglin, um lugar muito bonito, realmente. Quem não conhece, deve ir pra conhecer, né? Então, Valentim, vamos falar. Você recebeu uma reunião agora sobre a família Bervet, né? Sim. Acabei de sair de lá, eu e meu primo Arnaldo, Arnaldo Miranda. Um dos famosos aí jornalistas de Friburgo, o Reginaldo Miranda e o Girlan Miranda. E tinha o outro, né? É o Arnaldo. Não, o Reginaldo. É o Reginaldo Miranda e o Girlan Miranda. É, três irmãos. Eram três irmãos. Infelizmente, eles já partiram. A minha tia, que era a mãe deles, minha tia Lília, era irmã da minha mãe. Eu conheci a dona Lília. Dona Lília. E nós somos da família Bervet. Apesar de eu não ter no meu sobrenome o sobrenome Bervet, tendo o meu nome o sobrenome Bervet, mas eu sou também descendente dessa colonização alemã. Alemã, né? Alemã, aqui em Nova Friburgo. Nós chegamos aqui, eu digo nós, porque eu geralmente não digo apenas que eu sou friburguense. Eu costumo dizer que além de friburguense, eu sou colonizador. Tanto da parte suíça, que minha avó era o Vernet, e minha mãe era descendente, tinha o Bervet no nome dela, e ela era descendente da família Brust e da família Bervet, que são também colonizadores da cidade. Quantas famílias, né? Tudo descendente, suíça, alemão, né? Vamos ter aí, vamos ter aí, eu descendo de três etnias, né? A portuguesa, que é o Vieira Valentim, que era do meu pai, a Brust e Bervet, que era da minha mãe, e a Overney, que era da mãe da minha avó paterna, né? Minha avó, que era alguém... Olha que mistura, hein? Era uma mistura. Mas deu certo. Isso é que é importante, né? É uma mistura que deu certo. É, antigamente, muitas famílias, né? Tem, tem, nós vamos ter surpresas aí agora no Bicentenário, que nós vamos estar... Eu saí dessa reunião, mas eu estou acompanhando aí o trabalho do Edmilson, que é um baluarte nesse... Ele é presidente da colônia alemã. Alemã. Ele está para vir aqui, mas ele é difícil, a gente acha que mandar pegar... Não, mas ele vem, ele está muito preocupado em fazer uma festa bonita, porque eu acho que 200 anos de colonização, né? A gente merece uma festa bonita. Poxa, se merece, né? Até porque nós temos a primeira igreja luterana do Brasil, né? É, é verdade. Isso aí é um marco na história. E nós fomos os primeiros, apesar de termos aí famílias alemãs que chegaram lá para o sul, para o Brunenau, para aquela região de lá, mas chegaram depois da gente. Nós chegamos aqui primeiro. E está tendo apoio da prefeitura, isso tudo? Está, está. A prefeitura... Os recursos são sempre escassos, né, Marli? A gente tem que reconhecer que os recursos nunca têm aquele recurso necessário. Mas eu estou... Pelo que eu estou vendo, a prefeitura está empenhada, está vendo com bons olhos. Agora mesmo eu saí da reunião lá do Teatro Municipal com o Davi Macena, que te mandou um abraço. Obrigada, Davi. E o Arnaldo, que é o Arnaldo Miranda, que é meu primo, nós estivemos lá com o Davi para acertar os detalhes do nosso encontro. Porque além da família... A família Bérgica vai comemorar três situações aqui em Nova Friburgo agora, esse ano. O nono encontro da família Encontro Nacional. Já vamos para o nono encontro nacional da família... Nono. Nono. São nove encontros. Estamos comemorando, então, o nono encontro da família Bérgica Nacional. Nós estamos comemorando o bicentenário, porque nós também chegamos nesse período aqui em Nova Friburgo. E também 450 anos de história da família. É uma pesquisa que foi feita por nossos primos e colaboradores aí da família, que chegaram a 450 anos na Alemanha. E nós vamos comemorar isso agora também. Temos até um livro com toda a árvore genealógica, tudo direitinho, muito bem feito. E estamos aí, vamos ver o que vai acontecer. E aí, a chegada dos alemães vai ser comemorada quando? Na verdade, e aí eu vou ter que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? O dia da etnia alemã é o dia 3 de maio, que é, inclusive, um projeto meu na Câmara. Eu criei o dia da etnia alemã. Na época, quem era a presidente era a minha prima, Dalva Brust. Ah, sim. Sim, ela é a minha prima para o lado Brust também. E eu fiz, até a pedido dela, esse dia da etnia alemã e é o dia da chegada exatamente que os alemães chegaram a Nova Friburgo, dia 3 de maio de 1824. Então, estamos comemorando o bicentenário e a programação é do dia 3, que é o evento principal, né? Porque é aquela cerimônia das bandeiras, aquilo tudo que vai acontecer ali. E durante o dia tem vários programas. Então, vai ser um mês festivo, que é dia 1º é feriado, dia 3º é feriado, dia 3º Sim, um mês festivo e mais. No dia 16 de maio também, eu acho que o visual todo vai ser alemão, né? Porque como nós fizemos no dia 16 de maio em 1818, né? Os suíços chegaram em 1818, que foi assinado o decreto real. Então, comemorou-se os 200 anos da suíça e também foi um evento todo voltado para a colonização suíça. Eu acredito que agora, 16 de maio, será também voltado para a colonização alemã. Falar em suíça, nós perdemos um grande empresário ontem, né? Sim, João Tulli. Foi colega meu de colégio, os irmãos dele, o Geraldo, o Getúlio. Novo ainda para morrer, você tentando ir fazer agora. É, infelizmente, um empresário atuante na cidade, né? Eu lamento, eu aproveito para lamentar aqui. Exatamente, eu também. Do João, porque, inclusive, eu tive a oportunidade de viajar com ele quando eu fui representar a cidade em 2002, na Expo 2002, na Suíça. E o João estava na nossa delegação, foi uma pessoa muito interessante, muito solícita nas nossas andanças lá pela Suíça. Essa família é uma família simples, né? Os dois, todos, uma boa situação e tudo. Eu me dou bem com todos eles, inclusive com a esposa do Geraldo, que é da família de Lúcia, né? Ah, é, a gracinha é a Lúcia. A Lúcia, é. Infelizmente, o João nos deixou ontem, né? Ontem. Eu não sei nem se o sepultamento dele será... Não foi cremado. Já foi cremado, vai ser cremado. Foi isso. E quem falou tudo isso foi a cunhada dele. Sim. Quem falou foi cremado. É lamentável. Hoje, né? Mas é o destino de todos. É de todo mundo. A gente sente que é uma pessoa que a gente gosta, né? Se dá, entendeu? Uma pessoa assim... Mas é o que acontece, a gente às vezes fica lamentando, mas ele também não sofreu aí numa cama, numa coisa que a gente sabe que é pior. E aí a família lutada recebe meus sentimentos, né? Eu conheço essa família que os avós do João, os pais do João, eram amigos dos meus pais. Por coincidência, era o mesmo nome. Seu Manoel Geraldo. É, meu pai era Manoel Ribeiro e minha mãe era Maria da Conceição, o nome da Conceição. Quer dizer, lá em Conselheiro, tinha a ver, né? Eram vizinhos ali do meu sogro ali na... É, na minha cabeça da Tabuco, sabe? É. Me lembro, assim. Mas é muito bom. É. O Valentim. E aí o Roter, essa ação que vai ter lá, vamos lá falar. O Roter, a gente está aí caminhando para o final da nossa presidência, né? Agora em julho... É julho, né? É, primeiro de julho já inicia uma nova diretoria. Ah, já, primeiro de julho? Já, primeiro de julho. Mas já eu acabo que vou estar um pouco, de uma certa forma, envolvido, porque é a Imaculada que vai ter... Mas é que beleza, eu adorei. Ela que vai assumir... Eu soube que ela que seria presidente. Ela vai assumir a presidência do Roter e a diretoria vai estar lá para continuar esses projetos. E esse projeto que você citou, não é bem um projeto, é uma ação, né? Uma ação, é. É da hepatite zero, é um projeto em consonância com o governo municipal, tem o apoio do governo federal, enfim. É uma ação muito legal, que todos os Roter, não é só o imperador, né? São todos os cinco Roter de Friburgo que vão estar envolvidos nessa ação, entregando aí uma... Panfletagem, nós vamos panfletar a sala. Isso, entregando uma bolsinha aí patrocinada pela Vermar, posso falar aqui o nome da empresa sem problema, né? Pode ser. É patrocinado pela Vermar e o Rotary, inclusive um panfleto orientando essa questão da hepatite, para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se vacinarem e também se cuidarem bem para não ter esse problema, porque a hepatite é um problema muito sério, né? É, muito sério. Então nós fomos convocados para no sábado. Sábado. Às 10 horas da manhã. Às 10 horas até o horário do almoço, é meio de um e meia, né? Ali no Paissandu. Não, no Paissandu. É, no Paissandu, gente. Sempre ali em frente a Vermar, mesmo naquele sinal ali. É, vai panfletar de um lado e o outro. Ah, eu adorei panfletar da outra vez. É tão legal. Da outra vez, cada Rotary ficou num lugar, né? Agora não, vai concentrar todo mundo ali, porque é uma coisa mais rápida, uma coisa que... E aquele funil ali do Paissandu é importante, porque praticamente todo mundo passa ali. É, todo mundo passa. Então vai ser uma ação. Nós estamos aí com a nossa companheira Fátima, que está coordenando essa... Ela é embaixadora da Hepatite Zero do nosso clube, junto com os demais clubes que vão fazer essa panfleta. Ali não tem como não passar, né? Todo mundo... É, é um funil, né? Ali passa todo mundo, quem vem de Olaria, quem vem da... Vai ser ótimo. Se não esteja chovendo, nós vamos para lá, se Deus quiser. Espero melhorar dessa gripe. É importante vocês estarem lá, né? É, sim. Muito bom. O que a gente gosta de fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Sim, não. Benefício do Rotary. O Rotary tem essa função, né? É uma função de serviço. Exato. O Rotary não é filantrópico, né? Não. Às vezes as pessoas pensam, ah, o Rotary é filantrópico. Não, o Rotary não é filantrópico. Tivemos diversas visitas aqui e nós temos aí essa condução pela Beth Ruiz, né? Que foi, anteriormente foi a Ilda, né? A Ilda que cuidou muito dessa farmácia comunitária. Enfim, é um projetar-se. Eu sei que é um projeto assim que as pessoas admiram e procuram saber até como se faz. Principalmente agora, porque os remédios são caríssimos. Pois é. Muito caros remédios. E a gente faz, aproveita a oportunidade do seu programa para dizer que é só aquele remédio que está aí sem utilização. Por exemplo, hoje com essa gripe toda deve sobrar algumas vitaminas C depois. Pode levar para lá que a farmácia vai receber com bom grato. Tem todo tipo de remédio. A gente lida lá. Porque está caro a vitamina C. Custa caro e isso aí a gente atende muita carência ali. Tem muita gente que não tem condição realmente de comprar. E a gente tem atendido muito. Quem ganha um salário é muito difícil comprar as coisas, gente. Quem ganha um salário só, que tem família, é muito difícil. E ali, felizmente, eu quando vim para cá agora, antes de vir para cá, a Imaculada já tinha ido para lá. Porque ela também faz as quartas. Ah, ela faz parte da minha vida. Ela dá o plantão lá as quartas-feiras. Então, ela vai, trabalha. É um plantão pequeno ali, de uma hora às três horas. Mas eles, em torno de 10 mil medicamentos por dia. Por mês. Não, perdão. São 10 mil famílias que são atendidas, que são cadastradas para serem atendidas ali. Então, você vê que é um marco. Funciona, né? É uma coisa que funciona. E em duas horas, ele quer, é segunda e quarta-feira. Não funciona. É as segundas e quartas-feiras, eles atendem. Tem pessoa que não tem condição. Gente, eu fui comprar a vitamina C ontem. A vitamina que eu comprava por 20, estava 38. 18 reais a mais. A mesma vitamina, gente. Pois é. É, você vê. E aí, você vê que as pessoas mais carentes, como é que vão tomar isso? Não tem. O cara tira 38 do salário dele, elas, ó. Alguma coisa, ela fica voltando. E você sabe que você, nossa sócia honorária lá, a gente não tem só esse projeto, né? A gente tem o projeto das crianças, que é um projeto também... Ah, sim. Bonito aquele projeto. A gente tem o sorriso dessas crianças quando a gente vai fazer aquela entrega de presentes. É quando, é agora, no dia da criança mesmo. Dia da criança. Dia da criança, é. E também temos o projeto da cadeira higiênica, que é outro projeto também do nosso rôter, que também funciona muito bem. Aquele também é importantíssimo, gente. É, dirigido pela Luciana Ruiz, né? Luciana Tedim. Uhum. E agora, juntamente com a Eliette Jardim. Enfim, nosso rôter está ativo. Os outros rôteres também fazem um trabalho maravilhoso. Cada um tem sua ação, tem seu projeto. E, felizmente, Friburgo está sendo considerado dentro do nosso distrito, o 4721, como o mais atuante. É com aquele lacre de Coca-Cola, de refrigerantes, né? Também, também. Ajuda bem aqui, né? Tem o olho, o projeto do óculos, né? O olho, né? O projeto Olho no Futuro. Todos os projetos são essenciais. São projetos maravilhosos. Da Márcia, que criou esse projeto do Márcia Cristiato. Da Márcia, que criou. Exatamente. Então, a gente está feliz. Eu me sinto muito bem. Estou, realmente, eu acho que um ano é suficiente para a gente fazer uma administração. Mas eu não faço essa administração sozinho. Eu tenho um grupo maravilhoso, pessoal que está do nosso clube. Mas tem que ter, né? Não é só para enfeitar, não. São todos participativos. Não posso nem citar nomes, porque senão eu vou ter que fazer uma relação de todos eles. Eles chegam juntos, né? Falando de fazer uma ação, todos eles querem saber como é que vai ser, onde é. Muito participativo. O nosso rôter é muito participativo. E quando a gente se encontra de 15 em 15 dias, né? Na nossa reunião de... Todos eles agora estão em 15 em 15 dias. E o suspiro, né? Eu acho que o Nova Friburgo, o Caledônio, eu acho que continuou fazendo toda semana. O suspiro de 15 em 15 dias, né? O suspiro parece estar de 15 em 15. Eu acho que a Olaria também está de 15 em 15. Não há necessidade toda semana. Porque você faz um projeto hoje. Como é que você vai desenrolar aquilo durante a semana para começar a fazer outro? Não é isso? É, e as reuniões são mais de companheirismo mesmo. A gente poder programar essas ações, programar as nossas atividades, programar os projetos, aquilo que a gente pode fazer. Então, eu acho que é muito importante isso tudo que a gente faz pelo rôter. Ô, Valentim, e essa veia política sua? Ela continua, apesar da família sempre achar que... Que não deve, né? Que não deve. Não, você já se desgasta. Minha esposa, que é com quem a gente convive, com quem eu mais convivo aqui, né? Que meus filhos, um em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha filha no Rio, cuidando da vidinha dela. Mas eu sempre digo a eles o seguinte, enquanto eu tiver saúde, puder contribuir com a minha cidade, porque eu falei no início do programa e eu me orgulho muito de dizer isso, que eu, além de friburguense, eu sou friburguense, eu nasci, nasci no Suspiro, ali na, aquela região do Suspiro ali, mais precisamente na Avenida Baruc, nasci ali, nasci naquela casa ali mesmo, na Avenida Baruc. E, além de ser friburguense da gema, eu sou colonizador. Eu tenho aí a colônia suíça na veia, eu tenho a colônia alemã e tem a colônia portuguesa também, que é o que me originou o nome. E eu estou aí, eu estou no... filiado a um partido, sou pré-candidato a vereador, eu posso dizer pré-candidato, não há impedimento nenhum, porque tudo só pode ser depois, só pode confirmar que é candidato depois das convenções. Então, até as convenções nós somos todos pré-candidato, porque até lá pode acontecer muita coisa. E isso vai acontecer quando? Em julho, acho que na segunda quinzena de julho até o início da primeira semana de agosto. É mais ou menos nesse período aí que as convenções são feitas. E aí, daí para frente, que realmente começa a campanha. Por enquanto, a gente vai comentando com um, com o outro, que é pré-candidato. Estamos aí aguardando a definição também das alianças. Isso é importante, esse bate-papo com o outro. Eu converso, eu ando muito pela rua. Interessante, Marlene, que com as pessoas que eu converso, há sempre uma voz amiga que diz sempre, Valentim, você nunca mudou. Você sempre está andando aqui pela calçada aqui, está indo ali ao supermercado ali, você vai, te encontro na padaria. Então, eu nunca deixei, mesmo quando eu era presidente da Câmara, em 2001, 2002, eu muitas vezes eu gostava de sair de onde eu morava, que eu morava no Centro-Alpaca, no Paissandu, eu saía a pé. Era uma viagem, porque todo mundo parava, conversava e tal. Meus filhos, inclusive, não gostavam de sair comigo. Porque eu falava para o papai, toda hora tem que parar, às vezes a gente programa de uma sapataria para comprar um sapato para ele. Eu chego lá uma hora, duas horas depois. Mas eu continuo e é a mesma coisa. Eu sempre achei que é importante o cidadão, independente de ser época de eleição ou não, Cidadão tem que andar, tem que andar pela cidade, tem que conhecer, tem... E aquilo ali para mim, Omar, se torna muito interessante, porque eu tenho tempo, eu estou aposentado. Eu não dependo da política para sobreviver, graças a Deus, nunca dependi. Trabalhei, minha vida, você sabe que eu fui funcionário do Banco do Brasil, eu fui professor do colégio estadual durante 32 anos. É mesmo? É. Professor do colégio estadual durante 32 anos. Atuei na banda, coordenando a banda do Jamil Ojai, que é campeoníssimo, agora nós estamos reativando com a sua presença. Pois é, ela vai te estudar agora em maio, não vai? Em maio, vamos. Com a sua presença, nós reativamos esse ano passado, nós trouxemos aquela turma da década de 60, 68, 67, 69, né? Aliás, 1969 foi o último ano que eu desfilei como tocando alguma coisa, né? Depois, dali para frente, eu passei a chefiar e a coordenar a banda até os anos 2000. A banda já tem uns 60 anos. É como quando o Rui Barbosa, sim, né? Se contar o tempo de Rui Barbosa, que o colégio estadual passou a ser colégio estadual de Nova Friburgo em 1968. Foi o ano que, inclusive, eu fui para lá. Eu não estudei no Rui Barbosa. Em 1968, eu fui fazer o quarto ano de dinasial, saí do Instituto Lúcio, onde eu estudei com João, com Getúlio, com Geraldo, e fui fazer o quarto ano de dinasial no colégio estadual de Nova Friburgo. E dali eu já saí, fiz educação física, fiz matemática e entrei como professor. Depois entrei também para o Banco do Brasil e a minha vida foi sempre em Friburgo. Saí sete meses aqui, na minha posse no Banco do Brasil, eu trabalhei sete meses em Angra, em Angra dos Reis. E dois anos e dois meses em Cantagala. Mas era indo e vindo todo. E mesmo em Angra, eu ia fim de semana, todo fim de semana eu estava aqui em Friburgo. Mas a banda, então, tem quantos anos? Foi que anos? Se você contar, como o colégio estadual, ela foi de 1968 a 2000, são 32 anos. Depois que eu saí, que eu tive que sair, em função da minha eleição para presidente da Câmara, era incompatível, eu não podia. E aí eu me aposentei do banco, foi quando eu me aposentei. Mas ela continuou por um período, mais de uns 5, 6 anos. É uns 38, 39 anos. Essa atual, né? Não, aí agora nós estamos reativando. Em 91, ela saiu com um grupo também de ex-alunos, 99 também. E agora, 2023, foi aquele sucesso que você participou, né, Marli? Você deve ter saído encantada dali. Foi muito bom, puxa vida. De vez em quando eu vejo no celular, de vez em quando eu vejo. Não, a gente precisa ter um pouquinho, porque as pessoas hoje estão mais sem tempo, não tem mais aquele pique. Então, hoje tem que ser uma coisa mais leve mesmo, uma coisa que seja agradável, tanto para as pessoas que viram, como para as pessoas que participam. Eu mesmo saí numa peça, que não era a minha peça, que eu costumava sair no colher estadual. Mas em função já do pouquinho do tempo passado, a gente tem que pegar uma pecinha mais leve, né? Então, por isso que hoje eu saí na caixa. É muito bom, puxa vida. Mas eu sei que você gostou. Gostou. E eu acho interessante, porque quem não foi à Avenida se sentiu muito. É. Porque, poxa, eu não sabia que vocês iam sair. E foi aquela alegria. Animada, todo mundo ali. Eu espero que a gente consiga fazer mais um ano de alegria aí. Inclusive, nós estamos inseridos nas festividades do cortejo das famílias alemães, no dia 5. Ah, é? Será no dia 5 pela manhã. Então, nós estamos só esperando a programação sair direitinho para a gente poder informar. Deve ter um tal, mas nem sua camisa, mas minha camisa está em dia. Ela é guardada. É, e vai ser a mesma. Aquela camisa tem uma história interessante. Ela, em 1971, foi o meu último ano de colégio, que foi quando eu terminei o Científico. E eu achei que aquele... A gente vinha muito assim de branco, um azul, um azul forte, um azul marinho. E eu achava aquilo assim já muito batido, até porque outras bandas saíam, o modelo saía, um azul marinho, a fundação. E eu resolvi fazer aquilo. E, felizmente, o grupo hoje que administra a banda, o pessoal que está à frente, eles acharam que podia fazer aquela reedição daquela camisa. E ela ficou aquele mar azul, que a gente chamou, na Alberto Browning. Porque foi muito bonito, não só pela banda, mas pelos participantes do colégio. Muita gente com emoção de estar de novo ali na avenida. Ah, não, acho que vale a pena saber, vale a pena. O pessoal voltou ao passado, saber que está ali, né, participando, defendendo a sua bandeira, a sua cor, né, acho muito interessante. E existia muita rivalidade, mas entre as bandas, entre a parte de esporte também, mas existia muito respeito também, Marley. A gente sabe que tivemos algumas brigas, algumas confusões naquela época, mas ninguém saía matando ninguém. Sim, sim, é uma rivalidade normal, né. Isso aí, esse reviver, eu acho que a gente colocar novamente a banda do colégio na rua, eu acho que até é um exemplo que a gente está dando para a juventude que está vindo aí e falar, ó, isso era assim, era bonito, era o que a gente curtia. Nós não tínhamos celulares, não tinha, muita gente não tinha nem televisão em casa. Tem muita gente ali que está acima de 70, não tem? Tem, tem muita gente, a maioria é acima de 60, Marley, a maioria, 90% da banda ali hoje é acima de 60 anos. É, turma boa, turma já vivida, então realmente é gratificante. Eu fico feliz porque eu fiz parte dessa história, né, felizmente eu passei bons momentos com a juventude, conseguimos tirar muita gente de caminhos errados, que poderiam ter seguido caminhos errados. E isso aí eu me orgulho também muito desse setor de bandas e fanfarras que eu fiz parte durante 32 anos. Música e esporte é muito bom para essa garotada, né. Faz muito bem a saúde, faz muito bem a sociedade, né, eu acho que a sociedade precisa de muito... Se eles estivessem mais envolvidos, mas também às vezes é quase tudo particular, essas coisas assim, que se eles estivessem envolvidos mais com música e com esporte, não teria tanto garoto aí perdido, não, entendeu? E eu posso te dar um exemplo claro de que, olha, eu não tenho, assim, notícia de alguém daquela, era do nosso grupo, do nosso grupo, desse período que eu estive lá, que deu errado. Foi a pessoa que, ah, esse fulano se meteu com isso, se envolveu com aquilo. Graças a Deus, se tem eu não estou sabendo, mas você sabe que notícia ruim, às vezes ela vem mais rápido, né, mas felizmente eu não tive, não. Não, as pessoas iam falar logo, né, talvez se pessoas mais idôneas e tudo, teve uma outra criação também, né. Sim, eram outros tempos, né, eram outros tempos, né, eram outra época. Que a droga chegou de uma tal maneira, né. Infelizmente isso aí... Ainda que é liberar, eu acho um absurdo liberar a droga, eu acho. Eu também não sou favorável, não. Eu não sou, se eu não estou votando, eu voto contra. Eu acho que isso aí, já o álcool já tem seus malefícios, né, então a gente... Eu, felizmente, eu convivi com jovens, até tenho o prazer de dizer que sou padrinho de casamento de alguns que casaram dentro da banda. Se começaram a namorar ali, namorar na banda, se noivar e casar, e alguns eu sou até padrinho de casamento. Quer dizer, me deram certo. Um ou outro pode ser que tenha tido algum problema no casamento, quem não tem? Essa violência está acontecendo do nada, pega, olhando um para cada um, está matando, isso aí, tudo é um jeito de drogada, não é normal. Eu acho que o investimento maior que o país tem que fazer realmente é na educação. Mas na verdadeira educação, né. Aquela educação que você, o professor, e que o professor não precise ser o único educador. Que a família também tem uma responsabilidade muito grande nisso. Exato. O Valentim já me disse que nosso horário termina. Eu já vi você fazendo o sinalzinho para ele lá. Que bom, foi muito boa essa entrevista. Ótima. Te agradeço que você está acelerado, com tanto compromisso, tanta coisa, mas valeu. Valentim, obrigada. Mas o compromisso com você também tem que ser mantido. Eu agradeço mais uma vez, Marli. Todas as vezes que você achar necessário e que a gente possa dar alguma informação útil à nossa sociedade, à nossa comunidade, ao nosso povo friburguense, e àqueles também que adotaram Nova Friburgo, eu estou à sua disposição para sempre estar presente aqui no seu programa. E você, desculpa, os ouvintes, essa minha voz horrorosa, telespectadores, ia falar com vocês que a FEVEST vai até domingo no Nova Friburgo Country Club. Está muito boa, realmente. Estive lá hoje, vocês vão gostar, tá bom? Parabéns, Biá, pela feira que você mantou, tá bom? Até, espectadores, até semana que vem. Se Deus quiser um beijo muito grande para vocês, tchau. Legenda Adriana Zanotto Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix!